Eu navegarei no oceano do Espírito E ali adorarei ao Deus que me salvou Eu navegarei no oceano do Espírito E ali adorarei ao Deus que me salvou Espírito, Espírito Que desce como um fogo Vem, come Pentecostes E encha-me de novo Espírito, Espírito Que desce como um fogo Vem, come Pentecostes E encha-me de novo Eu adorarei ao Deus da minha vida Que me compreender Sem nenhuma explicação Eu adorarei Espírito, Espírito Que desce como um fogo Vem, come Pentecostes Vem, come Pentecostes E encha-me de novo Espírito, Espírito Espírito, Espírito Espírito, Espírito Que desce como um fogo Vem, come Pentecostes E encha-me de novo 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 E encha-me de novo